Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem, todo mundo? Preciso falar mais alto. Legal. Bom, eu sou Jaqueline Graciele. Eu trabalho com desenvolvimento web há cinco anos. Trabalhei um tempo aí com PHP. Vejo os nariz torcendo, mas trabalhei com PHP. No último ano, mudei para Node. E aí surgiu uma história engraçada. Eu aprendi, a primeira coisa que eu aprendi foi criar API Hash. Para quem não conhece, depois eu vou explicar o que é. Mas a primeira coisa que eu aprendi foi API Hash. E aí eu fiquei em casa um dia, à noite, assim, pensando. Pô, o que eu posso fazer de interessante com API Hash? Aí eu pensei num tema legal. Eu pensei em gerenciar os crushes. Vamos, abram-se comigo. Quem aqui tem crushes? Vamos, sem medo. Levanta a mão, levanta a mão. Legal. Então eu vou dizer para vocês uma situação e vocês falam para mim se isso acontece. Sabe quando vocês têm dois crushes e aí vocês falam uma coisa para uma pessoa e aí repete a mesma coisa para a mesma pessoa achando que era para outra? Vejo sorrisinhos aí. Bom, então o que eu criei aqui é para, entre aspas, resolver esse tipo de problema. Eu vou mostrar para vocês a API funcionando. A gente vai fazer um teste aqui com ela e criar algo em cima disso. Mas antes, eu sou líder dessas duas comunidades. Ah, meu laser não funciona. Bom, eu sou líder dessas duas comunidades, WordPress, São Paulo e Nerdzão. Para quem não conhece, a gente faz muitos meetups em São Paulo, né, óbvio aqui. A gente faz muita coisa ali pela Paulista, Berrine, tem muita coisa acontecendo. Então, indico vocês aí lá procurar. Venham conversar com a gente. Somos muito abertos também a palestrantes, organizadores, etc. E, bom, se vocês quiserem me procurar nas redes sociais, pode olhar no meu site que está tudo centralizado lá. Ou, dica, só joga Jaqueline no Google que vocês encontram. Esse é o bom de ter um nome desse jeito. Ninguém nunca vai se confundir. Tá ok? Bom, falando um pouco do que eu criei, uma API. Todo mundo aqui sabe o que é uma API? Legal. Bom, para quem não sabe o que é uma API, é um sisteminha que a gente cria, que a gente pode colocar a nossa regra de negócio, a gente pode fazer a nossa conexão com o banco, toda na nossa API, e outros serviços consumirem o nosso serviço. Por exemplo, a gente pode criar uma parte do sistema que lida com o banco de dados, e a gente pode ter um site e um aplicativo que se conecta com essa API para poder consumir esses dados. Ou, a gente pode liberar para um cliente nosso, para ele poder ter acesso a coisas do nosso sistema, sem precisar ter acesso direto ao nosso código. Ok? Bom, a API basicamente funciona assim. Todo mundo já comprou em site de loja, né? E-commerce. Certo? Bom, você entra lá, vê aquela brusinha lá, que você gosta pra caramba, aí você fala, pô, brusinha legal, vou comprar brusinha. Você chega no checkout, coloca seus dados do cartão de crédito, isso, todos os dados que você colocar ali, eles não são salvos, ou pelo menos de acordo com a nova lei, eles não podem ser salvos no site que você está comprando. O que eles fazem com esses dados? Eles mandam esses dados via uma API para um outro sistema. Esse outro sistema é quem vai fazer o pagamento. Por exemplo, PagSeguro, Mercado Livre e outros. Bom, esse sistema vai gerar todo o pagamento, vai retornar um dado para essa API, e essa API retorna para o site. E aí o site fala para você, beleza, você está endividado. Toda essa ponte é feita pela API. Bom, então resumindo, como a maioria já conhece, a API é uma forma de você fazer uma ponte entre sistemas, sem eles precisarem se conversar no nível código fonte. No que isso é legal? Você pode ter uma API criada em .NET Core, e ter um frontangular, e consumir tudo isso sem nenhum problema, de acordo com a arquitetura. E isso é incrível. Bom, o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, é a API REST. O REST é uma forma de a gente trabalhar com isso, ele usa protocolo HTTP, então tudo que a gente vai fazer é via URLs. Ou seja, eu vou criar um tipo de URL, e quando eu chamar essa URL, ela vai fazer o tráfego de dados para mim. Ok? Bom, quais são os tipos de métodos que eu tenho? Os mais conhecidos e utilizados são POST, DELETE, PUT e GET. Todos esses dados, eles fazem aquele CRUD do banco de dados praticamente. A gente pode fazer essa relação para entender. Então, inserir, pegar, selecionar, atualizar e deletar. Beleza? Bom, eu vou mostrar dois exemplos de APIs aqui para vocês, e um deles é a API de crushes. Uma API deles que eu vou mostrar, é o do Jovem Nerd. Todo mundo conhece o site do Jovem Nerd? Se vocês acessarem o site do Jovem Nerd, nessa URL, barra, WP, JSON, barra, WP, V2, posts, vocês vão ter acesso a todos os posts em tempo real que existe no site do Jovem Nerd. Tudo isso aqui está exposto por uma API. Desculpa, em formato JSON. Tudo está exposto em formato JSON. Então, o formato JSON, ele começa com essa chave aqui, e aqui dentro tem todos os dados. Então, eu consigo ver aqui a data, eu consigo ver o nome, eu consigo ver o conteúdo. O nome aqui pode ter mulheres no FIFA, etc, etc, etc. O que eu posso fazer com isso daqui? Porque até o momento é um monte de letras dentro de um navegador. Eu posso, por exemplo, criar um aplicativo em Ionic, um aplicativo em React Native, consumir toda essa API, e fazer uma casca dentro de um aplicativo, para poder mostrar os posts do Jovem Nerd. É uma forma que a gente pode usar as APIs. Bom, a outra API, que essa aqui é a que eu me orgulho, é a minha API de crushes. O que a minha API de crushes faz? Ela faz, na verdade, uma coisa bem sem graça. Eu vou explicar para vocês por que é sem graça. Simplesmente você cadastra no banco de dados o nome do seu crush, o apelido, o WhatsApp dele, observações, como conheceu, idade, altura, local, uma foto. Aqui eu não vou ter internet, mas se você clicar aqui no link, vai abrir uma foto. Eu tenho aqui algumas notas, notas de responsabilidade, etc. E aí você pensa, Jacque, por que a sua API é tão legal se ela só faz o CRUD? Ela só cadastra as informações no banco de dados? Aí eu falo para vocês o porquê que é legal. Todo mundo aqui conhece Power BI? Bom, uma galera não conhece, então Power BI, vamos usar a criatividade aqui, que eu não consegui um print decente. O Power BI é um sistema da Microsoft, a gente pode imputar alguns dados e criar relatórios analíticos para a gente tomar decisões em cima daquilo que aparece lá no Power BI. Pegaram a ideia? Não, então deixa eu explicar. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a minha API de crushes, olha lá que lá tem o como conheceu, tem o local, tem a altura, e tem algumas notas, certo? A gente pode jogar isso dentro do Power BI, porque ele tem a possibilidade de consumir uma API JSON, e a gente pode gerar alguns gráficos, gerar alguns dados analíticos, para a gente saber qual o crush que a gente vai querer sair na semana. Ou qual o crush que está mais relevante ali na minha lista. Isso é muito irrelevante quando a gente está pensando em crushes, para algumas pessoas, obviamente. Mas quando a gente está pensando, por exemplo, em dados da sua empresa. E se a gente tiver uma API, pode ser em Node, em .NET Core, ou qualquer outra coisa, que tenha os dados de venda dos seus clientes. Para quem vendeu, quando vendeu, por que que vendeu, e vários outros dados que, por exemplo, a gente consegue no Facebook. Se a gente pega todos esses dados que estão em uma API de vocês, que vocês têm os dados do cliente, joga num Power BI e gera um relatório, você consegue entregar algo para o seu cliente, para ele poder tomar decisões fáceis. Entenderam a ideia? Por isso que é tão legal. Fora toda a parte que eu comentei de poder consumir no aplicativo ou num site. Ok? Bom, vamos voltar aqui. Ih, travou. Bom, eu vou começar a entrar na parte do código. Eu vou codar daqui a pouco. Mas antes, eu quero perguntar para vocês se vocês já ouviram a palavra do TypeScript. Eu sou uma pessoa muito fã do TypeScript, porque, como eu comentei, eu vim do PHP e eu programava o PHP direitinho, eu fazia o OO lá. Então, eu tive alguma dificuldade quando eu vim para o JavaScript. Porque as coisas são meio complicadas quando a gente vem de outra linguagem. Principalmente para quem está vindo do C Sharp, do Java, que tem tudo tipado, que tem que colocar public, private em tudo. Com o S6, isso ficou muito melhor. Mas eu vou dizer para vocês que com o TypeScript fica melhor ainda. Principalmente quando você trabalha com a IDE, que ela tem um autocomplete do TypeScript muito bom. E aí vocês me perguntam, bom, Jack, então o que é o TypeScript? É uma nova linguagem? É um novo JavaScript? Não, ele não é. Ele só é um superset. E aí vocês me falam, legal esse nome, mas o que é superset? Aí eu vou representar com um GIF. O superset, basicamente o TypeScript, é o JavaScript bombado. É isso que é o TypeScript. Ele não é uma nova linguagem, ele é só uma outra forma de escrever JavaScript. O que o Type faz? Ele pega todo aquele Type que você escreveu, que a extensão é .ts, ele lê tudo aquilo e compila para ES5, que é a forma do JavaScript que todos os navegadores atualmente entendem. Entenderam como o TypeScript é bonitinho? Então, é ele que eu vou usar. Bom, aqui tem algumas outras informações, como ele é orientado a objeto, ele é usado em alguns frameworks. Então, o Angular, a partir do 2, ele começou a usar o TypeScript. React, Voo, todos usam o TypeScript. Então, se você aprende em um lugar, você consegue usar ele em todos os lugares e escrever na mesma sintaxe, na mesma semântica. Beleza? Bom, bora ao código. Eu criei uma pasta aqui, CPBR, para a gente. Eu já montei algumas coisas, porque como aqui eu não sei se eu ia ter internet ou não, então eu já instalei todos os módulos. Eu vou falando de acordo com as importações, eu vou explicando os módulos que eu usei. A maioria, quem já mexeu com o Node, está muito bem acostumado, então não vai ter problema nenhum. E eu já criei uma estrutura também para ficar fácil e a gente não estourar o tempo. Mas, bem, vamos lá. Aqui, eu criei o meu app.ts, eu criei o meu server.ts, que vai ler o método listend do Express. Então, ele está rodando na porta 4200. Eu criei aqui o meu pact.json, na verdade, quando eu vou dando os comandos lá no terminal, para quem não está acostumado com o Node, ele vai criando esse arquivo aqui sozinho. Para o TypeScript, eu preciso desse arquivo aqui. Esse arquivo chama-se tsconfig. ele tem todas as opções de compilador do nosso TypeScript. Então, o primeiro passo é a gente instalar o TypeScript globalmente no computador da gente, com o npm. O npm install, o TypeScript, o menu G. E está tudo certo, está tudo lindo. Aqui, eu vou colocar para qual versão do JavaScript eu quero transcrever. Qual o módulo que eu vou usar. Então, o CommonJS vai fazer isso para a gente. Ele vai salvar todo o meu build, ou seja, todos os meus arquivos JavaScript puro na pasta build. Aqui são os arquivos type roots, ou seja, os mestres do type. Qual que é o tipo do meu projeto. Os arquivos que eu quero incluir, ou seja, todos que estão dentro da pasta server. E qual que eu quero excluir. Obviamente, a gente sempre exclui a NodeModules. Aqui, por último, ele está perguntando se toda vez que eu salvar, se ele compila e ele builda. Eu deixei true. Então, toda vez que eu dei um ctrl-s no projeto, ele criou essa pasta aqui para mim. Então, aqui tem todas as versões. Versões? Opa, voltou. Aqui tem todas as versões de todos os arquivos que eu tenho no meu projeto e JavaScript puro. Beleza. Vamos lá. Voltando aqui ao meu app. Eu importei aqui o Express. Eu vou usar o Express para criar a nossa API, porque é o módulo mais fácil. Provavelmente, todo mundo que já mexeu com o Node, já mexeu com o Express aqui. Certo? Beleza? Bom, eu instanciei aqui o meu Express, joguei tudo no app, o método Application, e criei uma rota. Eu estou usando esse método route, que é do próprio Express, e eu estou falando para ele o seguinte. Quando bater na rota barra, essa rota barra é a nossa URL base, porque ele já entende qual que é a nossa URL. Por exemplo, localhost 4200. Eu não preciso especificar. Só a partir daí para frente. Então, quando ele bater no meu barra, no método get, ele vai receber uma hack has, aqui em uma error function, e vai responder para mim alguma coisa. Se a minha URL estiver 200, ele vai responder para mim no formato JSON, hello world. Esse status 200 aqui, é o status de resposta do navegador. Existem vários tipos de resposta. Eu queria mostrar, mas não vai dar. Tem um site de cachorrinhos. É só ditar HTTP status dog no Google. Quem conhece toda a risada. São vários GIFs de cachorrinhos, de acordo com cada status de URL que existe. E aí, eles têm um embed, que você consegue jogar para o seu site, e personalizar as suas páginas de erro. É bem legal. Mas não tentem no meu site, porque eu não coloquei ainda. Bom, vamos lá. Eu já exportei ela daqui. Ela já está sendo executada no meu server. Então, eu vou dar um npm start aqui. Eu estou com o módulo do NodeMont também. NodeMont, para quem não conhece, é um live reload. Toda vez que eu dou CTRL S no arquivo, ele já builda tudo de novo para mim e joga no navegador. Bom, vamos abrir o navegador aqui. Local host 4200. Ele já respondeu aqui para mim, hello world. Então, ele veio daqui. Eu bati na URL barra. Ele recebeu um hack has, a minha resposta era 200, ele respondesse hello world. Basicamente, a API é isso. É você definir uma rota e definir o que ela vai responder, de acordo com o método. Beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? A minha API de crushes, ela está lá bonitinha, com aquele monte de dados. Eu pensei em trazê-la aqui de várias formas, mas eu encontrei uma mais fácil de entender. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou consumir os dados da minha API de crushes, que está lá no Heruco. Vou gravar no meu banco de dados local, aqui na minha máquina, apenas três dados, nome, apelido e WhatsApp. e vou exportar isso em rotas diferentes. Beleza? E vou fazer o delete e o put. Bom, eu vou usar um módulo aqui chamado request, que provavelmente todo mundo já está bem acostumado a usar. Ele faz requisições de APIs e traz para a gente. O que eu vou fazer agora não é a melhor forma, não é o jeito certo de fazer aqui no app, mas eu vou fazer aqui mesmo para ficar fácil. Então, eu vou criar uma função aqui, get crushes. Aqui eu vou chamar o meu request. Aqui dentro do meu request, eu recebo a URL e um callback. Então, a primeira coisa que eu vou passar a URL dos meus crushes, que é essa daqui. E aqui na frente, ele vai receber algumas coisas. Se vocês olharem a documentação do request lá no NPM, ele recebe três coisas, que é o error, response e os dados. Quando eu executar isso daqui, eu quero mostrar alguma coisa. Por enquanto, eu não vou guardar no nosso banco. Eu só quero exibir isso aqui lá no nosso navegador. Aqui em cima, eu vou criar uma outra rota. Aqui nessa rota, eu vou chamar ela de api crushes. Ela vai ser .get. E aqui na frente, ao invés de eu chamar tudo isso daqui, eu vou chamar a minha função aqui embaixo. Então, diz get crushes. A minha função aqui embaixo vai receber rec.res. E aqui no final, se o meu res.status for 200, eu vou responder um JSON. Aqui dentro, eu tenho que colocar as chaves do JSON. Vou escrever result. E aqui na frente, eu vou jogar o meu data. Vamos executar isso aqui para ver o que acontece. Se eu não esquecer de nada, vai dar tudo certo. Barra pi, barra crushes. Opa, não retornou o que eu queria. Vamos descobrir o que eu fiz de errado aqui. Oi? É verdade, agora que eu parei para pensar, como é que eu vou fazer a requisição de um negócio que está na internet boa? Não tinha parado. Eu pensei em tudo menos isso. Vamos ver como é que eu resolvo isso aqui. Vamos fazer diferente, então. Deixa eu criar um post. Bom, vou fazer o seguinte, então. Eu vou mostrar, então, a minha API de crushes que ela está pronta na minha máquina, que aí ela não precisa de internet. Fica mais fácil. Deixa eu tentar executar ela em um outro servidor. Se ela tiver dados, a gente já chama ela aqui. Senão, eu mostro o código para vocês funcionando. Crush Management. Crush Management. Está rodando na porta 3.000. Local host, 3.000. Beleza. Vamos ver se ela tem alguma coisa cadastrada. Ah, que ótimo. Tem coisa cadastrada. Então, vai funcionar. Sem crise. Vamos resolver aqui. Vamos pegar, então, essa URL. Nunca testei isso com request. Tirando do meu próprio local host. Vamos ver se vai funcionar. Fazendo teste ao vivo. Tá, preula. Vamos lá. Vamos rodar a minha outra porta aqui. Na 4.200. Opa, tá errado aqui. Faltou um API. API barra crushes. Ih, não tá funcionando. Ele bateu lá na URL, mas não tá funcionando. Vamos ver por quê. Aqui é tipo resolver bug em produção, entendeu? Vamos tentar ver se eu consigo resolver o problema. Error, resposta, data. Tá passando a data. Os dados. É, fiquei nervosa. Não sei mais o que eu errei aqui. Fala. Opa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quem foi que falou? Depois eu vou dar uma bala. Foi legal. Bom, vamos lá, então. Eu tô aqui retornando os dados dos meus crushes, correto? Só que todos esses dados aqui, eles não estão em formato JSON. Vamos fazer um JSON parse aqui, rapidão, só pra ele ficar bonitinho. Então, eu vou chegar aqui no meu data. Vou jogar um JSON parse aqui. E pra ele boçar bonitinho, eu vou chamar direto no result. Vamos ver, que nada mais dê errado, por favor. Aê. Agora ele já traz aqui, bonitinho pra mim, os dados em formato JSON. Beleza? Bom, se vocês repararem aqui, eu tenho nome, apelido e WhatsApp, mas algumas coisas. Eu só quero aqueles três dados, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar a conexão com o banco de dados utilizando o Mongoose. E depois eu vou mostrar o controller que vai fazer as funções e a gente cria as rotas. Vamos lá. Eu já deixei pronta aqui a minha conexão com o banco de dados. Pra quem não conhece o Mongoose, ele é um módulo que faz a ponte entre a nossa aplicação e o Mongo. O legal do Mongoose é que você não tem que se preocupar com muitas coisas. Porque, por exemplo, você passa um banco de dados pra ele, ou uma collection, ele vai verificar se aquela collection existe. Se ela existir, o Mongoose vai usar. Se ela não existir, o Mongoose vai criar e usar. Então, pra quem tá começando, é ótimo começar pelo Mongoose, ele ajuda muito. Então, vamos lá. Eu importei aqui o Mongoose. Criei a minha classe database. Criei a minha URL. Essa aqui é a URL padrão do Mongo. Ela pode mudar quando você tá no Windows. Ela pode virar um local roxo ali no lugar do 127. Mas, basicamente, é sempre assim. O que vem aqui na frente é o nome que eu tô dando pro meu banco de dados. Então, eu estou falando pro meu Mongoose que o meu banco de dados vai se chamar cpbr-api-hash. Beleza? O que o Mongoose vai fazer? Se ele bater no Mongo e isso aqui não existir, ele vai criar e vai usar. Ele não vai dar erro nenhum. Aqui eu tô criando uma db-connection pra poder receber um método do Mongoose. E aí, como uma boa programadora, a gente cria a conexão, fecha a conexão. Apesar de no projeto, em nenhum momento, eu vou usar ela pra fechar, que não vai dar tempo. Mas, é isso aí. Aqui eu tô criando, tô usando o método connect do Mongoose, passando a URL. E tô mandando aqui pra esse logger. Esse logger aqui é algo que eu sempre falo pra todo mundo usar. Porque, às vezes, dá um erro na conexão com o Mongo, que, às vezes, não é problema nem do Mongo, nem da aplicação. É problema que, talvez, ele possa ter parado na sua máquina. Então, essa aqui é a forma mais fácil de você ver isso. Ele usa o método on, do Mongoose Connection, e ele vai verificar o que ele tá recebendo. Se ele recebeu um erro, um connect ou um disconnect. E ele passa um callback pra você exibir lá no seu console, por exemplo, um erro que tá dando, ou exibir o próprio erro, que nem eu estou fazendo aqui no console Erronbytes. Beleza? Bom, aqui é bem simples. Quem tá acostumado com o Node, tá bem familiarizado com isso aqui. Próxima coisa que eu criei foi a model. Aqui na model, o que eu estou fazendo? Eu estou criando toda a estrutura da nossa coleção e qual é o nome que ela vai ter, certo? Então, aqui é o que seria a estrutura do nosso documento. Eu estou puxando ali nome, apelido e WhatsApp. E aqui o create at, apesar de lá na minha API também ter isso aqui, aqui eu estou puxando o momento atual que ela for criada na minha base de dados. Através desse dates now. Ok? Estou usando o método esquema do Mongoose. Estou passando isso para o método model. E o nome que eu coloco aqui é o nome que vai ser o nome da minha collection. Beleza? Bom, vamos lá. Próximo passo. Já deixei uma app pronta aqui. Deixa eu só renomeá-las. Então, nessa app aqui, eu já tenho tudo fechado. A última coisa que faltou, que eu vou mostrar agora meio por cima, é a nossa controller. A nossa controller aqui, eu estou fugindo um pouco do design pattern, de como a gente cria isso. Eu criei todos os métodos que fazem os comandos com o Mongo e os métodos que tratam as respostas, tudo no mesmo arquivo. Para quem está começando, o correto seria dividir isso aqui. Então, isso aqui ficaria no controller e isso daqui ficaria no arquivo, por exemplo, repository. Para a gente poder fazer a chamada de um arquivo para o outro. Beleza? Mas aqui eu criei num só para ficar mais fácil. E o que a minha controller faz? Ela está pegando a minha model, ela faz as funções que eu tenho que fazer e ela passa para a minha própria model. Então, tudo que está acontecendo aqui, ele está sendo passado para cá. Beleza? Para quem não conhece o Node, pode ficar um pouquinho turvo, mas com prática isso daí fica bem claro. Bom, vamos lá. Deixa eu fechar essa app zero. Aqui eu já importei o meu ADB e a minha controller. Já fiz a... Estanciei eles dois aqui e já criei... Já iniciei a conexão com o meu banco de dados. E aqui está o meu request bonitinho e as minhas rotas que eu já tinha criado. O que eu vou fazer agora? Eu quero que esses dados que eu estou mostrando aqui, eles sejam passados para o meu bongo e a gente cadastre ele lá. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Vou criar uma... Uma rota diferente. Não, vai. Vou criar aqui mesmo. Bom, vou apagar esse res status aqui. Eu vou passar isso aqui lá para o meu controller. Como ele já está instanciado aqui, é só chamar. Lá no meu controller, a função que faz o inserir é essa create. Então, eu tenho que passar para a minha create data e response. Beleza? Então, aqui eu vou passar create data e response. Beleza? Aqui eu vou ter um problema. Esse dis, eu estou usando ele dentro do meu escopo de request get crushes. Esse dis, ele é diferente do todo o escopo da minha classe. Então, quando eu coloco o dis controller aqui, apesar da minha ideia entender, o meu programa não vai entender. Porque não é o mesmo dis. Quando isso acontece, a gente tem que fazer um bind e mandar esse dis para dentro desse contexto aqui embaixo. Certo? Feito esse bind aqui, esse dis vai funcionar. Então, beleza. Estou passando para lá delta e res. Só conferindo se está correto. Bom, bora executar. NodeMont já rodou. Opa, deu erro. Vamos ver o que aconteceu aqui. JSON parse data result. Beleza. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu estou passando o meu data e res. Parse data result. Não entendi aonde o request está dando erro. Vamos olhar o código, então. Está difícil aqui. Apesar que eu estou chamando. Ah, entendi o que vocês falaram. Está diferente do arquivo. Vou falar o nome disso. É nevous. Eu não sei o que é pior. Eu esquecer vírgula ou não prestar atenção nisso em uma palestra. Mas, beleza. Vamos lá. F5 agora foi. Dados inseridos. Beleza? Bom, vamos verificar se isso aqui está lá no meu... mongos. No meu mongo, no caso. Ele criou aqui para mim o banco, né? CPBR API Hash. Crushes. E ele trouxe para cá exatamente o que eu queria. Nome, apelido e WhatsApp. Beleza? Daqui para frente, o processo é bem simples. Então, o que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou criar as próximas rotas. Então, eu vou criar a rota aqui de get. Para poder pegar os dados que estão no meu banco. Então, eu vou chamar aqui a API dados. Vou criar uma rota nova. Ela vai continuar sendo get. Ela vai receber... HackHas. Isso aqui vai ser passado para o meu controller. Lá no meu controller, o arquivo que está fazendo isso... Opa! Resolveu despertar aqui. Bom, lá no meu controller, o método que está fazendo isso é esse select. Então, eu vou chamar o select passando o HackHas para ele. Então, vamos chamar ele aqui. Select. Vou passar o HackHas para ele aqui. Beleza? Bom, o que ele vai fazer? Quando chegar aqui no meu controller, ele vai mandar para isso daqui e vai dar um find. Mandar para esse método aqui embaixo e ele vai dar um find no meu Mongoose. Quando o find é dado dessa forma aqui, ele busca tudo o que está na minha collection. Sem restringir dados. Então, beleza. Vamos executar lá. Só verificar a rota aqui para eu não fazer gafe de novo. API barra dados. Dados. E ele trouxe aqui para mim os dados que estão no meu Mongo local. Show? Bom, vamos fazer os próximos métodos aqui. O primeiro que eu vou fazer é o getById. O getById, ele tem uma peculiaridade, apesar dele ser bem parecido. Que aqui na frente, eu vou colocar a barra, dois pontos ID. O que é esse dois pontos ID? Como eu não sei qual é o dado que vai vir aqui na minha URL, esse dois pontos ID diz para mim que eu vou tratar isso como um dado que eu não conheço e vou guardar em uma variável. Beleza? Isso aqui eu vou passar para a próxima função do controller, que é a select1. Então, vamos copiar isso aqui. Opa. Apertei o comando errado. Foi. Bom, o que o select1 vai fazer? Ele vai pegar o meu ID, de acordo com o meu hack parms. Esse hack aqui é o hack de requisição, ele vai pegar o ID que está lá na minha URL. Beleza? Ele vai mandar isso aqui para o meu mong e vai fazer um find no meu ID. Então, quando eu rodar isso daqui jogando um ID na frente, que é a única diferença da minha rota, ele vai trazer para mim o dado específico que eu estou selecionando. Então, barra. Ele trouxe para mim o específico. Certo? Bem simples. Bom, próximo. Vamos fazer um delete. Então, vamos jogar um delete aqui. Vamos apagar esse ID daqui. Opa, não. Vamos deixar o ID. Delete sem o error. Não pode. Beleza. Vamos ver o método do meu controller que faz isso. É o delete1. O que o delete1 vai fazer? Deixa eu escrever ele aqui. Delete onde? Delete1. Delete1, ele vai fazer uma coisa parecida com o getByID. Ele vai pegar o meu ID, vai mandar para o meu deleteBy. Ele vai dar um delete1 dentro do meu mongoose. Todos esses métodos que eu estou usando aqui depois de modelos, são métodos do próprio mongoose, está lá na documentação. Beleza? Para quem usa Node há algum tempo, não sei se vocês viram, que mudou algumas funções. Algumas foram depreciadas, ele chamou algumas novas. Por exemplo, o update, que agora é find1 and update. E não mais findByID. Algumas coisas mudou, mas bem pequenas. Beleza. Vamos fazer o nosso delete. Para fazer o nosso delete, a gente precisa de um programa especial para isso. Porque o navegador, ele só faz get. Então, eu vou usar aqui o postman, que no postman eu consigo mudar a forma de requisição que eu estou fazendo. Ou seja, os meus métodos HTTP. Eu vou mudar aqui para delete. Local host 4200. Deixa eu só dar um get para ver se está tudo certinho. Não vamos mais passar vergonha. Beleza. Vou pegar aqui o ID. Vou colocar aqui na frente. E vou jogar um delete. Opa, vai. Aí, foi. Vamos dar um send. Bom, apesar de eu não ter tratado a resposta para aparecer, por exemplo, apagado com sucesso, isso aqui quer dizer para mim que apagou. Como é que a gente pode saber disso? Vamos dar um get by ID. Vou dar um send e ele já não encontra mais nada. Vamos dar um get em tudo para ver se esse dado sumiu. Agora, o correto é aparecer só um. Apareceu só um. Beleza? Bom, o próximo método e o último que eu vou mostrar é o put. O put é para fazer updates. Para ele, a gente precisa criar um midware. Para quem não sabe o que é midware que está começando, é um método que a gente vai colocar o body parser, que é um método que vai fazer toda a transcrição do que entra para JSON e do que sai para JSON. Então, o midware a gente vai colocar ele no meio das requisições. Tudo que entrar vai passar pelo midware, tudo que sai vai passar pelo midware. Beleza? Eu já deixei o midware pronto aqui. Vamos renomear de novo o nome dos arquivos. Nope. Vamos lá. Então, nesse meu novo app aqui, eu criei o meu midware aqui. Ele está usando o use, que é um método do próprio Express. E aqui dentro eu estou passando o meu body parser. O body parser eu importei ele aqui em cima. E ele eu não preciso fazer, não preciso instanciar, não preciso criar um atributo. Só chamar ele aqui direto. Bom, como o midware, ele tem que estar entre todas as requisições, fica bem claro que eu tenho que chamar ele antes de chamar as rotas. Beleza? Então, aqui no meu construtor, eu chamei o midware logo depois que eu instanciei o Express. Beleza. Com o meu midware, eu tenho a minha rota aqui, put. O put, ele vai ser igual a todos os outros, vai receber um ID. Hack has, vai passar para o meu controller, chamando o método update. Lá no meu controller, o update vai fazer a mesma coisa que todos os outros, que é procurar o ID. E aqui vem uma coisa diferente. Porque toda vez que eu vou fazer o update de alguma coisa, eu tenho que passar os dados que eu quero que sejam atualizados. Esses dados, eles vão dentro do request, que é esse hack. Então, eu pego o conteúdo pelo hack body. Eu ia falar rock body. Hack body. Então, dentro do hack body, está todos os dados que eu preciso para atualizar. Com esses dados aqui na mão, eu consigo passar isso para a função que faz o find one and update do Mongoose. Beleza? Bom, vamos executar isso aqui, lá no nosso postman. No postman, vamos selecionar put. Vamos passar esse dado aqui na frente, que ele precisa de um ID. Vamos no body. Como eu estou usando o body parser, aqui no body parser, vamos voltar lá na minha app. Aqui no meu body parser, eu estou usando o URL encoded. Quando a gente usa isso daqui, ele é bem parecido com os formulários HTML que vem do meu front. Não esqueci? Lembrei, mentira, não lembrei. Ainda bem que ele falou. Vamos lá. Obrigada, moço. Você vai ganhar bala. Vamos lá. Como eu estou usando esse URL encoded, eu tenho que colocar ele lá no meu postman. Então, para eu colocar ele aqui, eu uso esse form URL encoded. Beleza? Aqui, ele vai abrir para mim esses campinhos e aqui eu vou colocar os dados. Antes da gente fazer besteira, deixa eu copiar de novo a URL. Fingam que eu não estou fazendo isso, porque eu não esqueci, tá bom? Beleza? Foi. Vamos lá. Put. Quais os dados que eu quero alterar? Eu vou alterar o nome. Eu vou mudar o nome para a pessoa mais linda que eu conheço. Um pouquinho de amor próprio, mas prometo que não é narcisismo. Vamos lá. Apelido. Eu não sei o que colocar aqui, porque agora tudo que eu colocar vai parecer narcisismo. Então, eu vou colocar lá, 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 lá. E o meu WhatsApp. Deixa eu só ver se eu escrevi o WhatsApp correto. Beleza. Meu WhatsApp, então, é 11. Coloquei um dado real, acreditem. É meu WhatsApp de verdade. Bom, eu vou dar um send e agora a gente vai dar um get para ver se funcionou. Então, quando eu atualizar lá, ele atualizou todos os dados para mim. Beleza? Então, para a gente trabalhar com API hash, o básico é exatamente esse. São esses protocolos HTTP que a gente usa. Aqui eu só não mostrei o post, para eu não perder tempo populando uma base. Mas ele teria o mesmo padrão do put. Eu passaria um post sem ID aqui, receberia o meu hack body e eu ia dar um insert lá no meu, na verdade, um create lá no meu modelo. Beleza? A função do create é a mesma que está aqui no meu controller. Essa primeira aqui. Show? Ok. Vamos voltar lá na apresentação. Vamos lá? Bom, eu dei essa palestra em... Na verdade, criando a API de verdade, eu dei ela em setembro. E o pessoal gostou tanto que eu tive que criar um artigo, passo a passo. Então, para quem quiser pegar tudo o que eu fiz aqui e conseguir fazer em casa, vai lá, tem o QR Code, entra no Medium, tem o meu artigo lá, com todos os passos. O meu artigo, ele está seguindo o Design Partners correto. Então, ele está separando por arquivo e pastinha. E uma coisa legal lá, é que ele está usando o Morgan. É um módulo bem comum. Talvez algumas pessoas nem usem mais ele para log, mas para quem está começando, eu acho bem legal. Você pode colocar ele dentro do seu midware e tudo que entrar ou sair, ele vai gerar um log que vai ser printado no seu terminal. Então, se alguém bater na URL get, vai aparecer no seu terminal. Ó, usaram a URL get, deu status 200. E isso é bem legal até para você mapear erros. Beleza? Bom, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, só não me xinguem porque eu tenho esquecido a URL lá. Acontece? Bug em produção? Mas é isso. Muito obrigada. 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 Obrigado.